Eu desisto de enviar vídeos pra esse canal aqui. Mr. Beast é uma das figuras mais influentes e conhecidas do mundo dos últimos tempos. Até porque, vamos ser sinceros, o trabalho dele é simplesmente sensacional. E dizer que não é sacanagem, porque o tanto de dinheiro que ele investe, o tanto de dinheiro que ele doa pra outras pessoas, eu acho que nenhum outro youtuber jamais fez isso. Daí você mistura a qualidade da edição com a qualidade da imagem e bum, é a fórmula perfeita. Porém, nem sempre foi assim, até porque ele começou com vídeos de Minecraft e Pokémon, que eram bem bostinhas, pra ser sincero. Só que hoje ele deu a volta por cima, porque conta com mais de 100 milhões de inscritos. E doa aí Lamborghinis e um milhão de dólares pras pessoas, só porque ele acha legal. Porque ele quer e é legal, é conteúdo. O Mr. Beast se preocupa tanto com a criação de conteúdo, que ele tomou uma decisão de expandir seus vídeos pra todos os lugares do mundo. E com isso veio o Mr. Beast em espanhol, que é um canal que ele contratou toda uma equipe de dublagem espanhola, pra assim expandir o conteúdo pra quem fala espanhol. Fora isso, ele também criou o canal Mr. Beast Brasil, pra aqueles que falam português conhecerem ele também. Até porque a gente sabe bem que nem todos os brasileiros conseguem falar inglês. E a estratégia dele funcionou perfeitamente, porque hoje muitos brasileiros amam o Mr. Beast, justamente por conta do canal Mr. Beast Brasil, ao ponto de nem imaginarem que o canal verdadeiro é somente o canal Mr. Beast, que ele é americano, enfim. Fora os outros canais, como o canal árabe, o francês, o indiano e outros. Ele tem muitos canais, tá? Mas esses canais foram criados somente por estratégia de marketing. E o Mr. Beast simplesmente decidiu parar de produzir pra esses canais que falam outros idiomas. E isso nem sou eu que tô dizendo. E sim, ele mesmo. Porque dias atrás ele postou um vídeo na grande maioria dos canais de outros idiomas, com o título de... Desisto. Eu confesso. Eu confesso que quando eu vi eu achei que seria mais um vídeo normal dele. Mas não é. De fato, ele vai desistir dos outros canais dele em si. Só que é por um motivo bom. É... é Mr. Beast, né? Graças a esse engajamento absurdo que o Mr. Beast teve em diversas línguas, o próprio YouTube liberou uma função que com certeza colocou os vídeos do Mr. Beast em um outro patamar. E tio Sam, qual é essa função, véi? Mano, se liga. Basicamente, você vai poder entrar no canal principal do Mr. Beast, um americano, e vai conseguir ver o vídeo em qualquer idioma que você quiser. Sim, cara. Todos os vídeos do Mr. Beast vão ser dublados na língua que você quiser. Vocês têm noção do quão foda isso é estar no YouTube? Por exemplo, se você quiser assistir o vídeo em português, espanhol, árabe, vietnamita, você vai conseguir assistir. Exemplo aqui, ó. É o Mr. Beast falando em vietnamita. Que eu nem sabia que existia essa língua. Se liga, o editor deve estar colocando aqui ele falando meio esquisito, ó. Atuações aqui, ó. 10 de 10. É óbvio que o YouTube não fez essa função apenas pro Mr. Beast. Porque ainda é uma função que é apenas um teste, que é oferecido pra poucos criadores. Eu, por exemplo, não vi nenhum outro, mas eu sei que tem. E com toda a certeza do mundo, o que o Mr. Beast vem fazendo, como espalhar canais pro mundo todo, com certeza influenciou muito o YouTube ter feito isso. Até porque o Mr. Beast parou de ser apenas um canal no YouTube. E virou basicamente um programa que qualquer pessoa do mundo consegue ver. O YouTube não vai conseguir ignorar o que esse cara vinha fazendo dos últimos tempos, mano. Dentro da própria plataforma deles. E é mais do que merecido esse reconhecimento que ele tá tendo. Porque nesses últimos anos, ele mudou completamente tudo. Mudou a forma como as pessoas olhavam o conteúdo aqui no YouTube. Principalmente uma era que todo mundo prefere ver um TikTok, prefere ver um shorts. O cara vai lá e me mete, sei lá, round 6 da vida real. Quem não vai querer ver isso, tá ligado? Tudo bem, você pode não gostar, não achar muito interessante. Mas é impossível negar que o Mr. Beast é um gênio do YouTube. Pois quando você ia imaginar que um cara, que gravava vídeos no quartinho dele jogando Pokémon e Minecraft, ia conseguir bombar um canal no YouTube e ajudar várias e várias pessoas. E fazer vídeos inacreditáveis e repetir as mesmas coisas em diversos vídeos diferentes em outros canais espalhados pelo mundo todo. Eu acho que nunca, acho que você nunca imaginou isso. Nem eu imaginava, velho. Pra mim era só vendo Extreme, Monark e Dali, tá ligado? Beauty Pie, no máximo. Querendo ou não, o que o Mr. Beast anda fazendo é de bater palma. E depois de tudo isso, o YouTube reconhecer que o que ele faz merece o reconhecimento, é muito foda, velho. É muito foda. Porque, pô, principalmente com essa função, que graças a ele vai mudar toda uma forma que as pessoas olham o YouTube, porque é algo que a gente só via em filmes, em séries, em outros streamings. Hoje, a gente dá início a uma parada que é revolucionante, revolucional, revolucion... Nossa, revolucion foda, velho. Tô sendo testada graças ao Mr. Beast. Provavelmente, logo logo, vários e vários outros canais também vão ter essa funçãozinha. E se duvidar, daqui a pouco, você vai tá até vendo eu aqui falando em inglês, tailandês. Tipo, hopes my dears, uncles in the area. E é uma dublagem, tá ligado? Não sou eu falando. É da hora, mano. É da hora. Eu acho que a gente tá cada vez mais perto de um futuro bem promissor em relação a avanços de qualidade de entretenimento. Porque, mano, vai chegar uma hora e é só você postar um vídeo que automaticamente vai gerar toda uma dublagem instantânea pra todos os idiomas de todos os mundos. Todos os mundos é foda. E aí, meus amigos? É a revolução bem na nossa cara, assim, tá ligado? E eu acho que é isso. É basicamente esse o caso de hoje. Diferente dos vídeos anteriores, eu quis falar de algo mais de boa, algo mais, sei lá, curiosidade. Porque, de verdade, isso é o início de uma nova era. É o começo, tá ligado? Pode ser meio obrigado às vezes, não é pra todo mundo, mas é o início de uma nova era, mano. E, claro, é óbvio que, infelizmente, é triste deixar vários e vários canais com milhões e milhões de inscritos abandonados. Mas é por um bom motivo. E do jeito que o MrBeast é um gênio, ele vai conseguir achar alguma coisa pra fazer com esses outros canais. E é basicamente isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, o seu contador de casos da internet. E esse foi o caso de hoje. Não se esqueça de curtir o vídeo e também de se inscrever aqui no meu canal e me ajudar a chegar a um milhão de inscritos. Um milhão, pelo amor de Deus, velho. Chega, chega, tá demorando muito, velho. E também, comenta aí o que você achou. Porque, na moral, falar que não é da hora, mentiu. Mentiu muito, mano. E é isso. Falei demais. Fui. Até o próximo caso. MrBeast, coma minha bunda. E aí E aí E aí E aí